VINAMÍDIA O momento que se seque é um momento motivacional, não é? É verdade, e o nosso parceiro já cá está, José Cundes, seja muito bem-vindo ao A Carta Nossa. José, boa tarde, bem-vindo, muito obrigado mais uma vez, boa segunda-feira, boa semana. Muito obrigada e igualmente. Antes que te sentes, José, tu brilhas mais e melhor no centro. Vamos para o momento motivacional, José. Este momento é todo teu e tu fazes lindamente. Eu vou-me sentar para me deixar motivar, ok? Vamos a isso mesmo. Mais uma vez, gratidão a todos os telespetadores desse que é um dos programas mais vistos da televisão em Angola e principalmente neste horário. Gratidão a Deus e a todos aqueles que vão nos acompanhando ao longo desse tempo e neste momento que é chamado de momento motivacional. Hoje quero falar sobre hábitos em comum que as pessoas prósperas têm. Eu começaria, não tenho tanto tempo assim, eu começaria com aqueles que mais são evidentes, obviamente, e começaria com o principal, temor ao Senhor. Homens prósperos, eles temem a Deus. Apesar de saberem que são peças únicas no teatro do universo, também sabem que o criador do universo é, deve, merece ser adorado. Por isso, todas as pessoas prósperas, elas conhecem a origem da prosperidade. Elas sabem que Deus é o criador de todas as coisas. Um outro elemento importante de se reter para quem quer prosperar é o propósito. Por que que eu devo prosperar? Para que eu devo prosperar? Por que é que eu quero ter um carro caro? Por que é que eu quero ter muito dinheiro? Por que é que eu quero ser famoso? Por quê? O porquê leva-nos ao propósito. Sendo que o meu propósito, por exemplo, é afetar milhões de pessoas, multidões de pessoas, eu preciso, obviamente, ter recursos para esse propósito. Quem vai fazer um templo como fez Salomão tem que ter a certeza e tem que ter meios, tem que ter tudo e mais alguma coisa para fazer um templo naquela dimensão. O mesmo não aconteceria com quem, por exemplo, o propósito não é esse. E isso me levaria já, assim, muito rapidamente a tentar diferenciar duas palavras que se confundem com muita regularidade. A riqueza da prosperidade. O que é que é prosperidade? O que é que é riqueza? Riqueza tem a ver, única e simplesmente, com o acúmulo de bens, a quantidade de valores na conta bancária. E quem não quer ser rico? E quem não quer ter muito dinheiro? Mas prosperidade não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. Tem a ver com o cumprimento do propósito. Se eu, por exemplo, tenho no propósito comunicação, como é o meu caso, vejo-me, e disse aqui a vez passada, volto a dizê-lo, vejo-me a fazer o telejornal. Logo, eu tenho que viver esse propósito, ou seja, me equipar e fazer tudo aquilo que eu preciso para que quando chegar esse momento seja espetacular. O mesmo não vai acontecer com quem tem um outro propósito. Então não é a respeito da quantidade de dinheiro que nós temos, é sobre o propósito de vida que nós temos. E a falar de outros hábitos, como resiliência, por exemplo. A capacidade de permanecer a fazer a mesma coisa, mas melhorar a cada vez que nós fazemos. Pessoas prósperas não são aquelas que hoje vendem abacate, amanhã cadernos, depois vende alface, daqui a pouco vende pregos. Não é persistente naquilo que faz. Um outro princípio que pessoas prósperas têm é, por exemplo, a excelência. Tudo o que elas forem fazer, fazem-no da melhor forma possível. Se for limpar o chão, o chão fica extraordinariamente limpo. Se forem professoras, vão dar aulas de forma exemplar e serão bons professores. Se forem presidentes, vão se preocupar com o seu próprio povo. E assim por diante, fazer as coisas da melhor maneira possível. Vou passar para alguns exemplos. Propósito, olha para Jesus. Veio e morreu exatamente como estava delineado no seu propósito. Morrer na cruz para salvar a todos nós. Propósito, olho para um homem como José. Não foi governador logo no início. Viveu as fases do seu propósito e foi próspero. Na cadeia, na casa do seu pai, na casa de Potifar e depois como governador do Egito. Então, não é respeito a quanto há dinheiro. O outro princípio que pode lhe ajudar a prosperar é, por exemplo, a sabedoria. Salomão vai dizer que é a coisa principal. A sabedoria é a coisa principal. Com tudo o que você tiver, adquira sabedoria. Adquira conhecimento. Lê livros, faça cursos. E se não tiver possibilidades, seja autodidata. Procure o conhecimento com tudo o que você puder e com todas as tuas forças. Amizades é um princípio fundamental para a prosperidade. Pessoas prósperas não andam com qualquer pessoa. Não vão a qualquer lugar. Não leem nem qualquer livro. Não fazem todas as coisas. E sabem que não nasceram exatamente para agradar todo mundo ou para responder às dificuldades de todas as pessoas à sua volta. Escolha bons amigos. Escolha aqueles que lhe inspiram. Que fazem aquilo que você sonhava fazer. Por último, e vou deixar depois nas minhas redes sociais, as outras dicas sobre esses elementos. Por último, não menos importante. Falei de excelência, falei de resiliência, falei de amor, falei de sabedoria. Eu queria terminar com uma palavra que diz muito para mim. Coragem. Eu preciso ser corajoso. Como Jó, por exemplo, que chegou a ser o homem mais rico do Oriente, mas num dado momento perdeu tudo. Eu preciso coragem para recomeçar. Às vezes nós passamos por períodos e por processos na vida que exigem de nós coragem. Você não será um homem próspero se você não for corajoso. Porque a vida não lhe vai sorrir para todo o sempre. Em alguns momentos da vida você vai precisar ser muito, mas muito corajoso. Então, essas palavras são importantes e esses elementos são importantes para que cada um de nós, naquilo que é o seu propósito, prospera. Seja aquilo que Deus desenhou para si. Seja exatamente a resposta para a pergunta que Deus colocou no universo para que fosse respondida por si. Muito obrigado e espero estar convosco numa próxima oportunidade. O melhor seria que fossas 20 na hora das notícias. O Zé Cunha! Estou parecido a ti hoje. É o sentido de oportunidade, meu irmão. Desta vez o desejo foi mais reforçado a mim. Estou parecido ao Igor hoje. Não é, meu irmão. Estamos aí. Obrigado. A próxima vez me avisa a cor para eu combinar o tempo. Nota 10. Obrigado, obrigado. Nota 10. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Estamos juntos, meu irmão.